Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, algo assim. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal. Eu tava garimpando temas, na verdade, eu tava nem... Normalmente filosofia viva, filosofia marginal ou mesmo OCPs, eu tenho temas que eu registro aqui nos blocos de notas. Ou penso, assim, em temas que eu quero debater e construir, mas eu tô muito cansado. E faz um bom tempo que eu não tô fazendo isso, eu fiquei meio sem pensar nas coisas. Como eu tenho que pensar em um tema por semana, e eu tava... Eu até usei ali uns diálogos de Discord, né, nos últimos OCPs, nos últimos FVs. Na verdade, os FVs. E insights, alguns insights e tal também que eu tive, e tentei desdobrar ali em um vídeo. E outra vez eu tava sem ideia mesmo e eu tinha que fazer... Teoricamente eu tinha que fazer, não é que seja uma obrigação nem nada. Mas eu queria fazer pra manter, né, pelo menos um quanto der. No ano que vem eu não sei como é que vai ser, mas esse ano eu queria manter um quanto der. O bloco no canal e alguma constância de lançamento. No caso, um vídeo de OFV e um vídeo de OCP por semana. E aulas também, vídeos de FDs, de ficção em debate com anime. Também, pelo menos uma vez por semana. E a Fs também, porque é legal a F, eu gosto de fazer F. A F eu tenho alguma gordura, né, eu tenho várias frases, tanto fora do computador quanto dentro do computador. E algumas outras coisas que eu acho que dá pra manter por um tempo ainda, né. Mas eu tava sem nada pra fazer OCPs e FBs. E o tema que eu vou pegar é um tema que é uma pergunta que tá aqui no papelzinho, né. Eu fiz no começo do ano, eu fiz pra todas as salas. Eu pedi pra eles me enviarem perguntas que eles achassem legais pra gente comentar nas aulas. Filosóficas ou não filosóficas, curiosidades, perguntas gerais. E muitas perguntas incríveis apareceram. E eu não consegui dar conta de ir lendo elas, né, do Car das Aulas, porque tem conteúdo pra passar. E algumas, várias, ainda estão na minha mochila. Essa aqui é uma delas que eu consegui trabalhar na aula, né. E é o título do vídeo, você já deve ter visto o título, então você sabe qual a pergunta que é. Mas tem várias na minha mochila que eu não consegui trabalhar. E eu planejo, pelo menos, ler elas e comentar um pouquinho, brevemente, as férias. E fazer uma espécie de prestação de contas com os alunos, né, em certos sentidos. Não tem nenhum aluno que vê esse canal, mas se tivesse algum, eu prestaria contas pra eles. É um canal humilde, de vlog e tal, então não tem nada, bem varza, bem varza. Eu sou varza também, em vários sentidos. Então, não é uma autocrítica de alta piedade e baixa autoestima, não. Eu tô falando de verdade mesmo. Eu não vejo nenhum... Eu não faço, eu não esforço, eu não edito vídeo. Eu não trabalho em roteiro, eu não faço um tema elaborado. É um vlog. Eu não tô aqui pra ter público, eu tô aqui pra me expressar. Se tem público ou não, tudo faz. Tem vídeo no canal que tem zero view, eu não ligo. Não é zero view, eu falo sozinho. Isso aqui é apenas um registro particular, é como um diário de bordo, entendeu? E aí, eu não tô aqui pra... E tirando aqui a qualidade dos views, é outra história também. Você nunca sabe se a pessoa viu três segundos ou não. De um vídeo de vinte minutos ou quarenta minutos. Então, tem isso também. Mas, o ponto é... Eu gosto de pensar sobre as coisas, eu gosto de falar comigo mesmo. Eu sou o meu melhor inimigo, meu melhor amigo. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou o meu maior... É oponente de ficar questionando a mim mesmo. Lógico que o meu limite de questionamento é amplo também. Eu não consigo fazer um questionamento muito profundo em certas coisas. E eu acabo fazendo vícios, né? Vícios mentais, vícios de personalidade e tal. Mas, a pergunta do dia é hoje. É do dia seguinte, hoje. Gaguejando pra caramba, já. Viu de água, aqui, peraí. Eu tava dando aula agora, pouco tempo atrás. Eu falei durante cinquenta minutos sem parar. E eu tô cansado. É por isso que eu tô gaguejando. E... Tem isso também, tem esse motivo. O outro motivo é que eu tô cansado. Muito cansado. Mas, se faz parte. Mas, então. O tema da vez é... Como saber que você... Quem você... Como saber quem você é de verdade? E a resposta não é tão complicada assim. Eu já debati várias vezes durante a história do canal. O eu, o ego, a identidade. Como é que você sabe quem você é de verdade? A resposta é mais emocional do que racional. Quando você tem um bom dia, assim. Acorda cedo. E interage com a família. E você deseja o almoço. O desejo é quem você é. Desejo me alimentar. Tô sentindo fome. Então, quem você é de verdade? Alguém que sente. O seu eu é alguém que sente. É um ser sensível. Aí você pensa. Mas, sentir fome é pensar em alimentos. Aí você pensa. Eu tenho fome de arroz. Fome de feijão. Fome de café. Pão. Não sei do que você gosta. O conceito é o quem você é intelectualmente. O sentido não tem nome. Sentimento não tem nome. Sentimento é mecânico. Quem você é de verdade é a existência. A existência é a sua reação. A sua resposta ao mundo. Responde ao mundo. Isso é quem você é. Se o mundo... Se começa a chover. E você fala. Tô com frio. Vou me abrigar. Você é alguém que foge da chuva. Você é o indivíduo. A entidade. O ser vivo. Que em expressividade. De incômodo. Foge da chuva. Esse é quem você é. Se você tá com sede. E quer beber água. A sede é a palavra. Mas. O fato de você sentir alguma coisa. E se nutrir de alguma coisa. É quem você é. Se você é uma pessoa que por acaso é carente. E gosta de contatos humanos. Sexuais ou não. Afetivos ou não. Pode ser até amizade. Me fala e conversa. Diálogo com um companheiro. Um semelhante. Um colega. É quem você é. Você é a necessidade de suprir. E ao mesmo tempo a necessidade de propagar. Suprir no sentido de você ser preenchido. Por significados. Significados que são interações mecânicas. E interações também intelectivas. Intelectuais. Puramente não materiais. Por assim dizer. Se você entende por alma ou espírito. Talvez. Se preencher com sensações. De elevação. Nesse sentido elevação. Não apenas intelectual. Mas uma elevação. Existencial. Significativa. É quase como se fosse. Uma aura de existência. É para lenda físico mesmo. É uma aura de existência. A aura de existência. É o resultado. Da sua. Complexidade. Intelectual. Que eu já falei. Emocional. No sentido. Não intelectual. Que é. Corporal. E também. É. Em sentido. Em sentido. De humores. Que é humores. É quando você pensa. E sente. Intensidades. Não corpóreas. Mas mentais. São os humores. Felicidade. É. Nostalgia. Tristeza. Entre outros sentimentos. Sentimentos. De humores mentais. Que não são físicos. É uma possibilidade de entender isso como um intelecto. Um intelecto. Um intelecto no sentido de não corpo. Sabe. Uma coisa extra. Da pura mecanicidade. Ou você pode pensar que a mecanicidade. Que é o corpo em si. É tudo que existe. Não tem que ficar segmentando ele em vários nomes. Várias palavras. Vários conceitos. Vários entendimentos. Então. Como saber quem você é de verdade. Primeiro. Você vai existir. A existência vai te causar. Como eu falei. Necessidades. Carências. Precisar se nutrir das coisas. E ao mesmo tempo. Você propaga as coisas. Como é que você propaga as coisas? Propagar as coisas é. Buscar alguma coisa. Ao buscar. Ao você estender a mão. Você está propagando uma vontade. Você está estendendo a mão em direção a algo. Esse algo é uma necessidade. Uma curiosidade. Uma. Talvez algo. Um desejo. Talvez. Você estende a mão. O ato de estender a mão. É propagar-se. Está propagando em direção ao objetivo. Propagando-se em direção a ambição. Então você pode pensar. Eu nasci. Eu nasci numa comunidade. Eu nasci numa sociedade. Eu sou brasileiro. Eu tenho um idioma. Eu tenho uma cultura. Eu sou alfabetizado. Eu tenho 20 anos. Quem eu sou de verdade? Você é tudo isso. Você é tudo que te compõe. Tudo aquilo que você estendeu a mão. E adquiriu. Tudo aquilo que você ouviu. Tudo aquilo que você viu. Tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que você sentiu. Tudo aquilo que você absorveu. E tudo aquilo que você respondeu. Então é como se fosse uma dança. Uma música. Uma condulação. Você é uma obra de arte. Nesse sentido. Então quem eu sou de verdade. Você não tem que ter um nome fixo. Não tem que ter um nome João, Pedro, Marcelo, Fátima, Tereza. Você não é o seu nome. Você também não é o seu corpo. Porque o corpo você pode perder o braço. Você troca de células. Você ingere alimentos e depois espele resíduos. Você não é o corpo. Você não é o nome. Você não pertence à matéria. O eu não pertence à matéria. A verdade do eu está na existência. A verdade do eu está em sincronia ondulatória energética com o contexto. Você é o contexto. O contexto é o que mantém as suas moléculas juntas. O contexto é o que mantém seus átomos funcionando. O contexto é o que mantém a organização orgânica do corpo. O DNA mesmo. É o que propaga a reprodução celular. É o contexto. Onde você tem um contexto que não é temporal. É um contexto atemporal. Fora do tempo. Eterno. Amplo. Indescritível. Isso é você. Você é indescritível. Você não está fixo no nome. Você não está fixo no corpo. Na forma. Você não está fixo no entendimento do mundo. As palavras. Os significados. Os sentidos. As crenças. Os desejos intelectuais. Não definem a sua identidade. O verdade. O seu eu verdadeiro. Aquilo que é essencial e indissociável. É o que é o cosmos. É o que é a existência. É o que é literalmente. É o universo. Então você é o universo. Resultado dele. Parte dele. Propagando ele. Porque se você propaga o universo. Ao ser o universo. Não tem fronteira de verdade. Não tem segmentação. Não tem um entendimento mais amplo possível. Caso você queira uma resposta mais pragmática. De dizer quem você é. De maneira mais funcional. Você pode aderir a qualquer conceito como identitário. Você pode falar que você é seu nome. Que é sua profissão. Que é a sua ideologia. Que é a sua crença. Que é a sua sociedade. Que é a sua moralidade. Entre inúmeras outras coisas. Você pode escolher uma parcela deles. Como identidade. Como um ser humano. Que é um bípede. Sem penas. Bípede porque é nas duas penas. Que não tem penas porque é uma ave. Que é um mamífero. Que é um ser carnívoro. Que é alguém que cria ferramentas. Que cria música. Arte. Isso tudo pode ser você. Ou não. Você pode falar. Eu não sou músico. Eu não sou artista. Eu não sou médico. Mas eu sou. Alguém que gosta de. Animais de estimação. Então eu sou alguém que gosta de animais. Então esse é você. E o seu verdadeiro eu. É alguém que está fazendo o que? Propagando. Propagando. E tendo desejo e interesse. Vontade. A vontade. Que não é necessariamente. Consciente. Mas é a vontade. A vontade se direcionando. É a sua identidade. E a vontade. Quando ela começa a ter. Uma margem de realidade. Uma margem de realidade. É você interagir com os animais. Se você gosta de animais. Essa margem de realidade. É a sua verdade na vida. É a sua verdade na vida. É a sua identidade na vida. E o que você faz. Para continuar sendo você mesmo. Você mantém a propagação. E o culto. O cultivo. Daquilo que você já gostava. Se você gosta de certos alimentos. Você pode manter isso. Se você gosta de certas rotinas. Você pode manter isso. Se você gosta de certos valores. Você mantém isso. Se você é católico. Você pode ser católico. E a sua verdade. E a sua identidade. Se você tem um amigo. Que é ateu. É a verdade. E a identidade dele. Se você tem um amigo. Que é falecido. Que é um defunto. É a verdade. E a identidade dele. O que é um falecido? Alguém que não tem um corpo físico. Ele tem intelecto? Ele tem memória? Ele tem consciência? Ele tem cultura? Não sabemos. Provavelmente. De acordo com a nossa perspectiva de identidade. De ego. Nossa perspectiva de verdade. Não. Talvez. Se você for religioso. Ele está em outro patamar. Não material. Um patamar. De. Talvez. Um ambiente diferenciado. Um paraíso. Talvez. Não sei. Um inferno. Ou um limbo. Ou alguma coisa do gênero. Transcendendo. O que você entende por matéria. Mas essa verdade é particular daquele indivíduo que transcendeu. E não é a sua verdade. A sua verdade. O que você é agora. É o que você é em corpo. E em alma. Em sentimentos. Em sensações. Em desejos. E evoluições. Em ambições. Em propagações. Em suprir a sua vida. Suprir a sua existência. Preencher a sua existência com existência. E não tem como não preenchê-la com a existência. Quando você nasce. Você está preenchendo a existência com a existência. Quando você morre. Você está preenchendo a existência com a existência. Não tem soma. Não tem subtração. É neutro. Não tem multiplicação. Não tem divisão. É neutro. Aí você pensa. Ah. Mas então eu não sou importante. Não. Você é importante. Como assim não é importante? Eu sou vazio. Eu sou nada. Não. Você não é vazio nem nada. Porque você propaga o vazio e nada. E propaga a não importância como significativa. Quando você propaga algo em sentido de existir. Em sentido de propagar. Uma linguagem. Uma ilusão. Você propaga. Mesmo que você propague uma alienação. Um delírio. Uma insanidade. Está propagando uma verdade. A verdade da existência. Permitindo que aquilo seja efetivado. Mesmo que imaterialmente. Mesmo que em delírio. Mesmo que em alucinação. Mesmo que em completa loucura. A loucura propagada. Que é o que você entende por. Eccentricidade ao extremo. Ainda é uma verdade. Ainda é uma realidade. Ainda é algo existente na existência. Pode não estar em sincronia com outro senso comum. Com outras linguagens. Com outras socializações ali. Com as pessoas ao redor. Pode estar um tanto excêntrico ao extremo. Mas ainda assim existe como livre desdobramento do cosmos. Livre desdobramento do universo. As palavras mudam e se transformam infinitamente. Sentimentos, os sentidos, o intelecto, a história, a memória, o tempo, o espaço se transformam infinitamente. Você é o cosmos. E você é o que você definir como cosmos. O que eu defini como cosmos? Planeta Terra é uma definição. Água é uma definição. Alimento é uma definição. Cor de pele é uma definição. Visão política é uma definição. Você vai materializando, densificando uma transitoriedade efetiva. Efetiva e implicativa. Exerce influência. Exerce força na realidade. Ela é a realidade. Mas ela não é a realidade absoluta. Ela é a realidade particular, talvez. Ou a realidade discreta. É a realidade em transformação. É em transitoriedade. Ela nunca deixa de ser transitória. Em você pode escolher qual dessas vertentes é o seu eu de verdade. Quem você é de verdade. Nesse momento, você é o que sua mãe desejou que você fosse. Porque ela criou uma realidade e ela propagou uma realidade. Seu nome, sua identidade. Nesse momento, você é o que a sociedade deseja que você seja. Seu salário. Sua função no trabalho. Sua ética. Sua força física. Que é a biologia, no caso, que definiu. Sua existência de... De vontades particulares. O filme que você quer ver, o livro que você quer ler. As pessoas com quem você se relaciona. As influências que você ganha dos livros, das músicas, das pessoas com quem você se relaciona. Somando e moldando ela em... E consumindo. É literalmente se nutrindo. Nutrindo das relações humanas. E as relações humanas que te nutrem. É a sua identidade também. Então, isso é você também de verdade. Você é tanto Marx, quanto Adam Smith, quanto Bolsonaro, quanto Lula, quanto o cara da padaria com que você trocou a ideia, quanto o agricultor que cultivou o trigo do pão que você comeu. Claro que alguns são conexões mais diretas e outros são trianguladas. Alguns são muito mais distantes e discretas. Você é tanto Sol, quanto a Lua, quanto Júpiter. E ao mesmo tempo é o sistema solar, quanto Andrômeda, que é uma galáxia. Mas, mas, na prática, embora você seja tudo isso, você vai resumir, simplificar, entre aspas, rasificar, para fazer mais coesão e coerência, numa delimitação de identidade. E isso é você de verdade. Você é a cultura humana. Você é a cultura biológica existencial. Não humana também, no sentido de ser natural, natureza, ser natureza. Você é criatividade, transformação. Você é sentimentos. E não tem por que escolher, ou se quiser pode escolher, se apegar a certos segmentos da sua identidade. Como, por exemplo, eu sou um... Você pode ser um cara que é professor, que nem é o meu caso. Me apegar a minha profissão. Me apegar a ser professor. Sou professor. Eu sou isso indefinidamente e determinantemente. Durante todo o tempo e o tempo todo. E eu quero ser isso. Eu aderir a esse tipo de rótulo e ponto final. Esse é você de verdade. É o cara que exerce a função. E é meio que determinado, no sentido até previsível. E tem um poder ali, uma potência. E exerce essa potência ao ser professor. E você se fica nisso. Não sai disso. Não precisa sair. Entendeu? Você só vai deixar de ser professor quando você morrer. Mas durante a sua autoconsciência, durante a sua autovaloração, o seu autorótulo, você é professor. Até quando você quiser ser. A menos que alguém com maior autoridade fale. Você não é mais. E te demita. E te abandone ou te prenda. Se você, por exemplo, for mudar o regime no seu país. Virar uma ditadura. E você for preso por ser um crime político. Você não pode exercer a sua profissão de professor. Você é professor? Não exerce. Mas ainda é. Mas não exerce. Então é estranho, né? Você é alguém que é apenas em teoria. Na prática, não é. E na prática, você aceita ser um prisioneiro? Você exerce o fato de ser prisioneiro numa cadeia. Mas você não é um prisioneiro justamente preso. Então você está como prisioneiro, mas não é... Não se moldou como prisioneiro. Digamos que um prisioneiro verdadeiro seja alguém que seja um assassino. Alguém que tenha matado 20 pessoas. Esse cara tem um grau de prisioneiro. Ele é um profissional em ser um criminoso. E quando ele é preso, ele é um prisioneiro. Você não matou ninguém. Você não fez nada demais. Só falou uma coisinha, uma vírgula errada. Foi preso. Preso porque queriam prender você. Por liberdade de expressão demais. Que nem na ditadura militar, tinha mais ou menos essa ideia. Usando essa metáfora. Então você não se vê como identificado como prisioneiro. Porque você está sendo injustiçado. No entanto, quando você era professor, você se sentia justiçado. Você se sentia pleno, satisfatório. Humano e verdadeiro. Quando você é um preso, nesse caso, talvez não se sinta. Então você não se identifica com a realidade. Mesma coisa que eu. Se eu entrar numa igreja e ficar no culto, eu não me vejo como religioso. Eu não sou da religião. Mas eu posso frequentar a igreja toda semana, todo dia. Ainda não ser religioso. Eu posso ser ateu e frequentar a igreja. Por que não? Não tem paradoxo nisso. É aberto ao público. Eu posso falar que eu gosto das missas. Eu gosto do padre. Eu sou amigo do padre. Eu tenho amigos lá. Eu gosto das músicas. Eu gosto da literatura. Eu gosto da mitologia. Eu acho uma relação social. Aliás, eu já fiz isso. Saí de casa. Pra lugar nenhum. Pra evento social. Porque eu estava entediado. Eu vou lá num evento. Aprender uma coisa nova que eu não dou a mínima. Só pra socializar. Eu aprendi a desenhar. Eu fiz um curso de desenho. Eu não sou bom em desenhar. Eu não gosto de desenhar. Eu não ligo pra isso. Mas eu falei. Vamos lá. Tô tediado. Vamos lá. Eu fiquei acho que seis meses desenhando uns negócios de HQ. De mangá. Aprendendo atrás de mangá. Eu não sabia desenhar. Eu estava fazendo um social. Fazendo um social. Eu não sou desenhista. Não me identifico como desenhista. Eu estava desenhando. Eu não era um desenhista. Estar e ser é diferente. Então você pode estar como professor. Igual eu estou como professor. Não sou um professor. Não me sinto isso. Ou você pode ser um professor. Ser de identificar-se com isso. Mesma coisa com um prisioneiro. Você pode estar como um prisioneiro. Não se identificar com isso. Ou ser um prisioneiro. Se identificar e sentir preenchido por essa função de prisioneiro. No caso de você ser um assassino e ter culpa. E falar. Não. De fato. Eu sou um assassino. Mereço estar preso. Identifico com isso. Você está. Não. Você é um prisioneiro. Tá. Prestando contas. Você está cumprindo pena. É bem ambíguo isso. Então. Como saber quem você é de verdade? Olhando no espelho. Pensando sobre o passado. Pensando sobre os eventos e experiências que você teve. Pensando sobre a sua cultura. Sobre as relações humanas que você tem. Pensando sobre aquilo que você gosta. Sobre os valores que você tem. Sobre as intensidades da sua vida. Você vai saber quem você é de verdade. Você vai saber. E o que você faz com isso? Eu não sei. Você escolhe. Se você se descobre um pedófilo. Se você se descobre um... É... Um psicopata. Se você se descobre alguém que é por acaso um... Sei lá. Uma pessoa... Um burguês egocêntrico. Se você se descobre alguém que é a favor da tortura. Mas não é um torturador. Se você se descobre alguém que é a favor do racismo. Mas não se sente racista. Mas acho que é legal ter diferença na sociedade. E acho que cor de pele é a diferença mesmo de verdade. Eu sei que é estranho falar isso. Como alguém acha isso não é racista. Enfim. Mas é complexo. Ou não. Não sei. De todo modo. Você escolhe quem você é. Escolhe e ao mesmo tempo... Oferecem. Tá? Então é isso. Se você tá na escola, você é aluno. Você quer ser aluno? Ou você está como aluno ou você é aluno? Se você tá trabalhando ou você está como trabalhador. Ou você é um trabalhador? Entendeu? Qual trabalho é esse? Se você vê um filme, você está como um espectador. Ou você é um espectador? Você está vendo com entretenimento fútil, descartável. Ou é um entretenimento profundo e imersivo? Aquele filme é interessante. Tem vários modos de se ver um filme. Eu vi... De vez em quando eu vejo isso como... Sabemos como um passatempo. Aliás, eu me alieno pra cacete. Às vezes não. Às vezes eu pego o negócio e faço. Isso aqui eu vou ler de verdade. Mas é raro isso acontecer. Às vezes eu faço. Uma coisa que me chama a atenção e me dá um gancho. Assim, me dá um... Me... Enfim. Me abala, né? Me afeta. Me instiga. Aí eu vou levar mais a sério. Não me instigar, não levo a sério. De todo modo... Como saber quem você é de verdade? Isso foi uma tentativa de resposta, tá? Eu tentei responder aqui. Eu não lembro o que eu falei na sala. Eu não lembro qual foi a minha teoria no momento. Eu não lembro quais outros vídeos que eu fiz aqui falando do tema. Mas eu sei que esse vídeo é completamente diferente. E ele é propositivo. Embora seja filosofia. É propositivo porque ele explica que você escolhe. Ao mesmo tempo você é conduzido. E ao mesmo tempo você propaga. E expande. E ambiciona. E direciona. E é preenchido durante isso também. Você se molda ao propagar-se. Você se modifica. Você é determinado e determina ao mesmo tempo. E aí você descobre quem você é. Simplesmente por estar e ser um contexto. Estar e ser um contexto. Você é tanto fluido no contexto como é o contexto. É ponto e... Que nem a metáfora da física quântica. Você é tanto onda quanto ponto. Tanto é... Uma palavra quando você é uma partícula. Partícula e onda. Você é tanto partícula quanto onda. Ao mesmo tempo. Tá? Então é isso. Obrigado pela presença. Valeu pra quem ouviu isso aqui. Foi um vídeo um pouco mais improvisado. No sentido de tema. Mas eu peguei um tema emprestado. Literalmente. Fazendo isso com frequência. Mas valeu aí. Até mais. Tchau.